Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? É o seguinte, que bom demais a gente ganhar presente, né? Nesse dia pra trás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, um rapaz falou assim, ó, eu sou um seguidor, eu acompanho você nos seus vídeos, e eu tava vendo um vídeo em que o Thiago, Duarte Rodrigues, né, te presenteou com algumas coisas aí, você postou, mostrou lá os presentes lá, então ele falou assim, ó, eu me sensibilizei também, assim, vendo seus vídeos aí, resolvi dar uma força também aí e te mandar algumas coisas, tá? Ixi, na hora eu fiquei super feliz, é bom demais da conta, né? Uma benção, benção de Deus mesmo, né? E aí ele até mandou uma foto e falou assim, ó, vou tá postando pra você alguns presentes, né, e vai ajudar demais, e hoje chegou, né, tá aqui, né, tá aqui o... Ué, uma caixa pesada, né? Ué, tem coisa demais aqui, olha aqui o tamanho, né? O nome dele é Celso, ele é de Santos, então eu fiquei muito feliz, nossa, mas muito feliz mesmo, tá aqui o presentão que ele me enviou, né, e não abri ainda, e agora eu vou tá abrindo, vou tá abrindo junto com vocês aqui, né, e vamos ver aqui, né? Vamos ver junto aqui o que que ele enviou pra mim aqui, né? Pra mim, eu falo pra mim, mas é pra nós aqui, porque a minha esposa também tá do meu lado aqui, Ela começou a fazer uns desenhos também, né, então vai servir muito pra gente aqui, né? Então, Celso, olha, Deus abençoe mesmo, obrigado, Deus abençoe você e sua família, vai me servir demais esse material aqui que você me enviou, vou tá abrindo agora mesmo, e vamos comigo! É, vamos lá, vamos lá, vamos abrir os presentes, muito feliz da vida, vamos lá, pesado, tem coisa aqui, vamos dar umas piadinhas aqui, nossa, nossa, que que é isso, ué, que rosa do céu, nossa, sei nem onde que eu ia sair aqui, ué, Não, tô até sem palavras aqui, ué, olha que isso, super soft, sem cores, caramelo, que cor de caramelo? Ah, é da atriz, voz, da atriz? É, olha o que eu fiz desses lados aqui, Da atriz também, muito bom, aqui, né? Ah, esse aqui é uma raridade, é o lápis branco, ué, que lá bonito, deixa eu ver, olha isso, nunca tinha visto desse lápis não, ué, que chique, Esse aqui, esse é caramelo, ué, olha o capricho desses lápis, ué, que chique, palha, ué, pra poder fazer, é, ué, que super super, Não, e esse aqui é raridade, é, porque achar lápis de cor branca, é difícil, né? Neve ainda, ué, que chique, gostei demais, olha a qualidade desses lápis, que dá, da atriz, né? Vai, dos três, gostei demais, deixa eu pôr aqui, ué, olha isso, os lápis erros, ué, olha que cor é mais linda, que chique, 07, 05, 03, olha isso, que deve ser fininha, e 2.0, deixa eu ver isso aqui, isso aqui pra mim é novidade, Essa aqui também é 03 aqui, ó, olha aqui essa, nossa, que chique, olha, isso aqui pra mim é novidade, pra mim não conhecia isso aqui não, ué, Olha, da CIS 2.0, olha, que chique, viu, deixa eu dar pra ver, olha aqui, essa não conhecia, Fica super, super incrível, é, aqui é lápis também, né, esse da, da Faber Castell também, né, Esse aqui, né, mais lápis colorido, ó, um tico da linha Eco, né, essa aqui é de lata, olha aqui, Essa tem uma historinha pra contar, eu vou deixar por último isso aqui, ó, vou deixar aqui, Olha, alemão, Rose, da Lira, alemão, que é Germany, Germany, olha isso, esse é o 4B, Isso, o 8B, Rose, Germany, alemão também, 8B, olha que capricho de lápis, grafite, né, Só os grafite, olha, esse é alemão também, e chique, esse é S, S, o que que seria esse, né, Bicho, ah, esse aqui deve ser carvão, Rose, esse aqui deve ser carvão, nunca ativa um lápis desse aqui, ó, Negócio de carvão, eu acho que é carvão, porque vai que é grossura, gostei, né, vou deixar aqui do lado de aqui, Esse aqui, acho que é borracha, não é, lápis, lápis branco, lápis também? É, pericama, marcador de cera, branco, branco, ó, chique, muito bom, e branco, olha, isso aí é pra ajuda demais, Mais lápis, da Lira, não conheço, 9B, eu conheço até os 8B, né, 6B no caso, eu já tinha um 8B, É da Fabio Castel, esse é da Lira, alemão, 9B, não conhecia, 9B, olha, que chique, E tem grafite aqui, viu, e esse também, super soft, black, da Fabio Castel, eco, ah, não acho que foi preto, preto ou? É, preto, aqui tá, preto, aqui tá, preto, mas pode ser grafite, né, vamos ver aqui, preto, preto, exatamente, Art Design, de uma 2B, Rembrandt, da Lira, começando a chuvinha aqui, pessoal, parece que tá uns barulhinhos de pingo, Que tá chovendo, porque tá chovendo, 6B, olha, tá coleção completa aqui, dos B aqui, olha, que chique, Olha, black também, da Fabio Castel, super soft, e, a caneta gel, que chique, olha, e uma caneta gel também, Ixi, ó, muito bom, gostei, valeu mesmo, valeu mesmo, viu, obrigado, olha isso, nossa, renovou meus lápis, Porque eu tinha uns lápis aí também, que eu, que eu havia comprado, da, de grafite, né, mas é pouco, é pouco, Tinha uns, até toquinho, assim, ó, acho que eu tinha uns 6B lá, que deve ser um maizinho, assim, né, Não, valeu mesmo, aí, na parte de grafite, vamos continuar, Tris, 36, não, 36 lápis da Tris, Sei que é muito bom esses lápis aqui, vixi, eu tinha uma época que eu comprei, eu acho que uma caixinha de 12, Eu acho que foi 12 lápis mesmo, e da Tris, nossa, mas ela é macinha demais, macinha de mega soft, hein, não é, E, não é assim demais pra pintar, olha, que rosa, que coisa mais linda, Tô falando rosa toda hora aqui, porque a rosa tá do meu lado aqui, olha, olha que rosa, Aí, pessoal, olha isso, pessoal, ixi, bom demais, deixa eu ter cor aqui, Mano, tá tendo nem lugar pra colocar as coisas aqui, ó, olha que branco, assim, Nossa, isso que é uma relíquia, olha as cores, que cor bonita, olha aqui, olha esses azuis, Olha isso, ah, minha esposa gosta aqui, ela gosta dessas cores fortes, olha isso aqui, Nossa, as duas pontas, que chique, olha esse amarelo, Aí, nossa, ela faz cores comigo mesmo, ela, tá tão sorridente ali, ó, Agora, olha aqui a qualidade, olha que coisa mais chique, dourado e prateado, de um lado e do outro, Olha, lindo demais, olha, gostei demais da conta, eu vou deixar esse aqui agora, E esse aqui eu vou contar a historinha, senta que lá vem a história, hein, Também veio o lado da cor de pele, né, tons de pele, é, multicolor, isso eu não conheço, Então, os três tipos de cor que até hoje eu tenho aqui é o Fabio Castell da linha Eco, A Super Soft e alguns lábios da Atriz, que é pouquinho, sabe, E é claro, vem alguns assim na, que a gente cata e sucata na rua, E isso aí eu vou contar a história do, da sucata através desse lápis aqui, né, Vocês vão entender, né, e, bicho, tô até sem palavras aqui, sabe, mas, é, Às vezes vem o que a gente acha na sucata, assim, alguns lápis, não, é, Léo Léo, Ou, alguma, ou outra marca lá, mas é tudo pouquinho assim também, sabe, Mas, vamos lá, né, Esses, esses aqui mesmo, cor de pele, que eu não, não cheguei a usar ainda não, sabe, Tris, Mega Soft, bônus de pele, né, E é muito bom, viu, gostei demais, demais, é triangular aqui, ó, Só agora, olha aqui, da Trident, 180 gramas, A4, da Trident, olha que coisa chique, Indicado para estudar personagens, desenho artístico e pintura, né, Olha isso, 200 gramas, né, olha isso, Canção, é, tem dois aqui, peraí, vou até abrir aqui, tem dois aqui, ó, Isso aqui eu vejo, ah, agora eu vou comentar desse aqui, ó, Apenas é da Canção, né, ele é 200 gramas, olha que textura bonita, Tem uma pequena textura aqui, por exemplo, de Canção Broca, branco, né, Então tá aqui, né, 200 gramas, papel da Canção, vou deixar aqui, Hanemui, Hanemui, 190 gramas também, Right, esse aqui é nostalgia da, eu não sei pronunciar esse aqui, Eu vejo pessoal da, então eu vejo na internet mesmo, os, os artistas usando esse papel aqui, né, Comentando sobre ele, e, acho que de papel mesmo, assim, que, que eu tive, Foi só aquele que o Thiago me deu, né, que foi o, Bristol, é, da Bristol, E agora esse aqui, tem um Canção também, né, tem o da Trident, tá aqui, Puxa, bom de maracontas, viu, 190 gramas, olha aqui, Ah, eu vejo a hora que tá começando a fazer uns desenhos com esses papéis aqui, viu, Olha aí pessoal, ó, lotou aqui, ó, Tô meio perdido aqui no meio do material aqui, viu, Olha, eu tô muito feliz mesmo, mostrando, muito grato mesmo, viu, Celso, Obrigadão mesmo, eu te abençoe você, viu. Então pessoal, tá uma chuvinha aqui, né, e, às vezes tá um barulhinho de chuva, Isso aí não esquece, mas tá até gostoso, tá até um, uns pinguinho, Pra refrescar um pouco, né, então agora eu falei que ia deixar esse, esse presente, né, Esse, de muitos que eu ganhei aqui, eu deixei por último, Que eu quero tá fazendo uma pequena observação aqui, sobre esse desenho aqui, ó, né, Tem esse desenho, aí vamos ver qual que tem a relação com esse lápis que eu ganhei hoje, né. Então eu vou contar a história primeiro, que eu já abri todos os presentes que eu ganhei aqui do, Do Celso, né, mais uma vez obrigado Celso, Deus abençoe, tô muito feliz mesmo, Eu não vejo a hora de tá, é, usando esse material aqui, experimentando, fazendo alguns desenhos aqui, Porque, uai, são, tô, até sem palavras direito aqui do que falar, mas, não vejo a hora de tá, usando esse material, tá. Ai, fiquei muito, mas muito feliz mesmo, tá, valeu mesmo. Então, vou contar uma breve historinha aqui, é, é um desenho assim, eu, que eu lembro que eu fiz alguns desenhos, Ah, 35 anos atrás do meu evento, tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos, fiz uns desenhinhos, Depois eu fiquei 30 anos parados, depois de 2019 agora, eu comecei, eu pensei, vou pegar firme nos desenhos, vamos que vamos, né. Aí, foi só mais, porque eu vi alguns vídeos na internet, o pessoal fazendo os desenhos, me animou bastante, Mas é, vamos desenhar. Aí, catei um papel, né, até uma folha grossa, esse aqui, que eu tinha ganhando também, Esse aqui, de um amigo, umas folhas de, desse papel mais grosso, né, e ganhei, mas foi a bolsa, nem marca, Eu não sei se tem direito, mas é isso, mas foi a bolsa. E peguei essa folha e fazia, vamos desenhar, Só que eu não tinha lápis-cor, não tinha, e a gente mexe com o sucato, e na época eu tava meio sem dinheiro, né, Tá meio difícil ainda, né, mas eu tava sem dinheiro pra comprar uma caixinha de lápis-cor, não tinha, Não tinha 12 reais, 10 reais, 15 reais pra comprar, e se tivesse os 10, 15 conto, eu preferi comprar um leite aqui, Porque a gente, como se diz, é, tem que manter a casa, então, vira e mexe, tem que comprar um óleo, Comprar um açúcar, comprar uma coisinha assim, e, foi assim, tinha, por exemplo, se tivesse 20 reais, Eu falei, investi o que? Investi em lápis-cor, ou investi num leite, num pão, alguma coisa, Então, infelizmente, não tinha como, né, eu comprar lápis-cor, então tava sem, e a minha esposa, Cato o sucato na rua, eu também cato, né, eu cato o sucato pra rua aí, e nessa época aí, Eles tinham achado alguns lápis-cor, e eu lembro que tinha, eu acho que uma ou duas opções de verde, Não tinha verde, não tinha verde, né, então, aí fiz esse desenho aqui, com lápis-cor, Alguns poucos lápis-cor pequenininhos que a gente tinha, que a gente achava na rua, fiz esse desenho, E a hora que fui fazer a folha aqui, eu ainda ficava pensando, nossa, eu não tenho dia pra comprar uma caixa de cor, não tinha um verde, não sabia o que fazer, eu tava doidinho pra acabar de concluir esse desenho aqui, E eu não sabia como, porque eu queria, assim, arrumar um verde mais bonito, pra poder fazer a folha, né, Aí, o que que eu fiz? Falei, ah, não, vamos catar esse verde aí, catei, misturei com, com preto, E misturando com amarelo, misturando aqui até chegar nesse ponto, não, claro, não chegou de jeito maneiro, Do jeito que eu queria, porque, por falta de opção, né, e, pensa bem, sem dinheiro, sem dinheiro, Pra poder comprar, saindo R$10,00, R$15,00, pra comprar uma caixa de lápis-cor, que viesse pelo menos uns dois verdes aqui, Três verdes, pra poder ter a opção de tá começando a desenhar. E eu lembro que eu fiquei vários dias, assim, Querendo fazer desenho, mas não tinha material, não tinha lápis-cor, nem nada. Hoje, através do Art Rodrigues, né, Que deu aquela injeção de ânimo, muitas pessoas que têm me ajudado também, e agora o Celso, Vem com mais essa aqui, né, olha, tô até perdido no meio do material, que é muita coisa, é muita coisa mesmo, sabe, E isso tem me ajudado bastante, tem me animado bastante, não só o que o Celso fez, o que outras pessoas fez, Tem meu irmão também, que me dá uma força, tem o Art Rodrigues, né, através dele, foi esse empurrão que ele me deu, assim, pra frente, A gente falou, vamos caminhar pra frente, né. Então, sou muito grato a eles todos, e agora o Celso me ajudando aqui, E não só eles, mas também a cada pessoa que tem chegado no meu canal, deixado um joinha, inscrevendo no canal, deixando uma mensagem, Até mesmo, conto também, muito com as orações de vocês aí, pra poder, Deus tá abençoando, e a gente poder, um dia, tá, Nesse cantinho aqui, ou algum outro, tá podendo viver da arte, né, pra poder tá, através da arte, através dos desenhos, Que eu poderia tá mantendo ali, a minha família, né, e, e eu falei que tava com pouquinhos lápis, aí, com o tempo, assim, Passado alguns dias, eu comprei uma caixa lá, por favor da Super Soft, né, era de, se isso era 24, olha aqui, Agora eu tô com, o Celso mandou pra mim uma caixa aqui de 100, 100 cores, né, e, então, com o tempo fui comprando alguma coisinha, Mas pouquinho também, né, mas agora vai que, tem, né, e o, e eu vim a descobrir, depois de algum tempo, Que existia lápis de cor profissional, nunca tive, nunca tive lápis de cor profissional, como eu falei no começo do vídeo, Que eu usava só esses três, que era da Tris, da Fabio Castel Super Soft, e da, e o, e o, e o Fabio Castel da linha Eco, né, Aí, eu falei assim, ó, eu quero saber, eu quero ver, né, o dia que eu vou poder ter, o, Deus vai me abençoar com o lápis de cor profissional, E, por isso que eu falei que ia deixar por hoje pra isso aqui, que esse aqui tá sendo o meu primeiro lápis de cor profissional, Da linha profissional, que é da Color Grade, né, não sei se é que é Color Grade, Grade, deve ser Grade, né, profissional, tá aqui, E não abri ainda, eu abri junto com vocês aqui, mas, por exemplo, eu faço desenho já faz 35, 40 anos, que eu tô com 54, Comecei na minha adolescência, né, vamos falar que faz uns 40 anos, que eu, que eu me lembro, que eu, uns 35 anos que eu me lembro que eu faço desenho, E voltei com força total em 2019, ano, 2020, não, 2019, 2020, 2021, 2022, então, há 4, 5 anos, e ainda não tem meu lápis de cor, não tem, agora tem, né, Meu lápis de cor profissional, né, mas tá aqui, ó, meu primeiro lápis de cor profissional, tá aqui, né, e vamos abrir, vamos abrir pra ver, né, E como eu falei, né, que todo esse material aqui, que o Celso mandou, e tô abrindo junto com vocês aqui, né, tô conhecendo aqui o que tem aqui, junto com vocês aqui, né, E esse aqui eu vou abrir pela primeira vez, meu primeiro lápis de cor profissional, Rose, a minha esposa tá nos bastidores aqui, só vendo, tá aqui, ah, aí ó, meu primeiro, Meu primeiro contato com lápis de cor profissional, tá aqui, ó, né, nossa, gostei demais da conta, olha a qualidade, deixa eu ver aqui, Olha a qualidade do lápis, olha o capricho, e ele é igual daquele, assim, ele triangular aqui, é quase igual da atriz também, da atriz é triangular também, né, Aí ó, aí ó, B, 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 né, Bionic, nossa cor, então esse aqui são os tons de amarelo, né, que vai dentro do marrom, tem amarelo, Laranja, laranja, vermelho, né, são várias tonalidades aqui voltado pra cor amarela, né, deixa eu ver vocês mesmos, Esse mesmo, né, voltado pros tons de amarelo, né, amarelo, vermelho, marrom, né, e depois eu vou tá testando, só que eu não vou aguentar esperar depois não, vou fazer um teste agora, Só pra mim ver a maciez do lápis aqui, só vamos escolher um aqui, um cadê esse aqui, Então, deixa eu tirar aqui, Esse vai ser a minha primeira vez que eu uso um lápis de cor da linha profissional, vamos lá, Olha aqui, olha aqui a cor, que coisa chiquosa, olha, ele é bem, cor bem viva mesmo, né, vamos pegar uma cor agora, não sei, Vamos ver, não vejo agora que tá colocando num desenho, sabe, vou pegar o tom marrom, vamos ver, Gente, eu queria fazer um teste bem assim, colocar pra encher, papel, tudo certinho aqui, mas não ventei, Não ventei porque, olha, esperar esse tempo tudo pra ter um lápis de cor profissional, da linha profissional, E agora eu tô até, olha aqui, tem umas cores bem viva mesmo, como assim, olha, Não precisa nem fazer força direito, olha, Eu lembro que tem lápis aqui que você tem que apertar mesmo, isso aqui, olha que beleza, nossa, gostei demais, Ah, outra coisa também, né, isso aqui é uma, a caixinha aqui é uma, é de lata, né, de lata, ferro, não sei, lata, né, De lata, de lata, né, olha, bem legal, viu, tem 18 lápis, vou catar uma amarela aqui, vamos ver, Olha, tem uma taradinha aqui, gostei, viu, olha, olha que amarela forte, Gostei demais, viu, muito macinho, muito bom, viu, tava gostei demais, viu, meu primeiro lápis de cor profissional, tá aqui, E, olha, é muito material, muita coisa interessante, muita coisa que eu não vejo a hora de estar desenhando, sabe, É, então é isso aí pessoal, é, quero agradecer demais, né, mais uma vez, a você Celso, muito obrigado mesmo, né, E, Deus abençoe você, toda a sua família, vai, vai me ajudar demais, todo esse material, Só um material aqui que tem coisa que eu nem conhecia, sabe, e, é muita, muita coisa, mas muita coisa mesmo, Não sei se está vendo aí pessoal, vocês não estão entendendo, é muita coisa, e eu espero que vocês tenham gostado, Porque eu gostei, eu gostei demais, né, é muito material, e não vejo a hora de estar assim, agora mesmo, Agora mesmo já vou estar pegando aqui alguns materiais aqui, já vou estar começando a fazer alguma coisa aqui, Tô muito feliz, mas muito feliz mesmo, e o Arroz também gostou demais, né, então, são essas atitudes aí que tem assim, É, dado uma injeção de ânimo na gente aqui, cada um que tem deixado um joinha, Que tem, tá escrevendo no meu canal, tá deixando comentário, tá até olhando pra gente aí, Eu sou muito grato a vocês todos, viu, e agora em especial aqui nesse vídeo aqui pra você, ô, Ô Celso, brigadão mesmo, viu, Deus abençoe, então, é isso aí pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau! E aí